Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TecTutos, e hoje eu estarei ensinando vocês a como proteger os seus arquivos do PC com senha. O programa que eu vou estar utilizando é o Folder Protection, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é bem pequeno, não precisa de instalação, e também não é gratuito, mas mesmo assim deve usar ele legal, beleza? Você abre ele aqui e ele já dá a janelinha para você selecionar a pasta que você quer bloquear, colocar sua senha e redigitar sua senha. Como ele está aqui na área de trabalho, ele já dá aqui a pasta na área de trabalho, beleza? Mas se você quiser mudar, vem nessa pastinha aqui, daí você seleciona a sua pasta. Nessa minha pasta aqui, ela tem a logomarca do canal e um wallpaper. Então, eu quero bloquear aqueles dois lá, para talvez eu não queira que ninguém mexa, ou muita gente usa o meu PC e eu não quero que apaguem, é por aí. Então, eu seleciono aqui a minha pasta, dou um OK e digita a minha senha. Daí você clica em Protect. Vai dar uma atualizada, quando você abrir a pasta de novo, ele vai estar com a logomarca do programa. E agora, para desbloquear, você dá dois cliques. Como você não comprou ainda, você tem que esperar aqui uns segundos para poder clicar nesse botão. E ele abre de novo aqui a janelinha para você desbloquear. Daí você digita sua senha e aqui embaixo você tem a opção de temporário e de completo. Eu geralmente marco a completa, mas se você quiser marcar temporário, ele vai abrir aqui, mas quando você fechar, ele já vai alocar de novo. Então, se você quiser remover por completo, marca o complete e clique em desbloquear. E tá aí os arquivos. Se você quiser desbloquear de vez, é só apagar aqui esse ícone e deixar só seus arquivos. Beleza? E esse é a galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal, favorite e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.